Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu trago pra vocês novamente um Rocket League E hoje eu tô aqui com um convidado especial E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin É o Lugola Digamos que eu gosto muito desse jogo e dei um pau no Wolf lá no meu canal Vai lá ver no canal do Luguin galera, eu dando um pau no Luguin Deve ter dado um pau Tá, a gente vai jogar uma online aqui, uma ranqueadinha galera Porque eu tenho que ensinar o Luguin como se joga online Meu negócio é online, não é x1 aqui não, o negócio é online Então vamos ver então galera 2x2 velho Beleza, quem vai atacar e quem vai defender Eu ataco que você defende, pode ser? Toma lá o gol pra você já, Wolf Quase rapaz, quase Olha o perigo, olha o perigo do Wolf no pano Vai Luguin, vai Luguin, vai Luguin Ah tirei a bola, eita esse cara aqui, nossa ele vai mandar pro gol velho Boa, olha o chute Olha o gol do pai Ah, quase Pera, pera, tira essa bola aqui Errei Eu tiro, relaxa Beleza Nossa, o cara chutou ali velho Manda pra área deles lá, vai lá, vai lá pra área Vai lá pra área Galera, tem nitro, vai lá Errei Errei Tem nitro pra voar Mas vai sobrar, pera, pera, pera Ui, errei Cuidado, Wolf Boa, Wolf Nossa, o cara veio rasgando mesmo Olha o lag, olha o lag É, a gente tá lagado um pouquinho, Spy Boa rapaz Olha o lag, olha o lag Vai Luguin, vai Luguin Mandei pra lá Nossa, o cara atirou velho Eu tiro, eu tiro, eu tiro Boa Vai, Wolf, tá vazio, go, Wolf Cruze Você já tá de lado Vai na área, vai na área Vai na área Ai, meu Deus do céu Pera, vai no meio, vai no meio Vai, Luguin, tu no meio Ih, não sobrou a bola não, rapaz Esse já é um matador de bolas Não, peguei o nitro aqui, beleza Só no meio a bola Nossa, olha o gol Olha o gol Olha o gol Nossa, o cara O cara é goleiro, artilheiro Eu sou o bichão mesmo, hein Assistência Olha a assistência linda Ah, olha o pai lá Nossa senhora Tá nem graça O Luguin joga bem Você tá na frente, Luguin, tu atrás? Eu pego Então vai, então vai lá Boa, boa, boa Ih, ficou na área deles Tô dando umas lagadinhas aqui de internet, hein Vai, vou ter que fazer um gol, né Se o Wolfon fez um gol, velho Porque o jogo tá fácil Ah Ai Você errou essa bola Meu Deus do céu Eu errei Tava na cara do gol Só você, a bola e o gol E minha avó fazia Tira essa bola Tira essa bola Nossa senhora Os cara se racha Os cara se racha Mas tira Vai Tira aí Vai, Luguin Vai, Luguin Ah, ele tirou de mim Sobrou pra você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Luguin Vai, Luguin Ah O cara bateu em mim, velho Olha o gol Ah, sai fora, Luguin Sai fora Não ia entrar, velho Lógico que ia Ó lá, lógico que ia Ia pra fora, mano Não ia Ia pro gol Ia pro gol Ia ser um golaço, mano Eu vou achar aqui Senta e chora Vai, Luguin Ó, boa Olha, olha Olha o gol Não sobrou Cruze, cruze, cruze Noooosssss Caraca O cara é muito assistente Olha, olha que assistente Olha que assistente O cara só Observando só O cara só meteu o chifrão na bola Vai, boa, boa Pega, pega lá, pega lá Eu defendo Boa Vai, Luguin Tá Vai atirar Uh, tirou de mim Quase que eu faço Agora ferrou, agora ferrou Ai Relaxa Uh, boa Caraca Boa Vai, Luguin Nossa, o cara veio igual um míssil Boa Nossa, latrada Cadê a comunicação do time, Luguin Meu Deus O que aconteceu agora? Nossa Vou tirar a bola aqui Peraí, vou tirar Boa Na maldade mesmo Vai Tirei, tirei, tirei Só fazer o gol Só fazer o gol Meu Deus Chute essa bola Eu não sei se está de lado Eu já te falei, Luguin Não, 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 não Peraí, vai no meio Vai lá Tá mal longe Vai ser um bolaço Você vai ou eu vou? Vai, vai, você Boa Peraí, fica no meio Deixa eu ver se eu consigo cruzar essa bola Ih, não vai dar Não, não, não Não pode marcar o gol aqui, não Baixa Aqui vai ficar 4x0 No mínimo Ou 5 Nossa, deu ruim isso aqui, hein Oof Tiramos Tira, tira Boa Olha a oportunidade surgindo Ai, que filho da mãe, mano O que você fez, Luguin Relaxa Confia 10 segundos Só aguentar Só aguentar Vamos tomar gol agora, não Faz, faz, faz Gol, gol, gol Nossa, que golaço Faltando 1 segundo, caraca Mas olha a assistência, né O cara joga consciente, né Que golaço O cara é tipo um pirlo da vida, mano O cara é tipo um mess aqui, mano O cara só coloca na cabeça do adversário Seu parceiro E acabou E aí, os caras devem estar chorando lá, galera Mas faz parte Deve ser os gringos Mano, mas a próxima agora, Luguin Eu vou ganhar de você no... Olá, eu ganhei uma anteninha da paz, Luguin Da paz? Galera, a gente vai jogar aqui mais uma A gente já volta Bom, galera Vamos pra segunda partida Vai lá, Luguin Vai lá, Luguin Ai, meu Deus Ô, Luguin, tá suco Ai, eu tava dormindo Tá dormindo Ó, ó, já começou bobeando aqui, hein, Luguin Relaxa, que nós vamos mandar um gol lá, ó Você também não, né Ai, me explodiram, bosta Ai, filho da mãe Esses caras são mais agressivos, mano Esses caras são da Yakuza japonesa De tênis de mesa De jogo e de futebol Tô sem lito, tô sem lito Vai, Luguin, tira essa bola Quase explodiu o cara ali Ô, Luguin Ô, mano Luguin tá agressivo aqui também, hein Ô, Luguin Não fui eu não, velho Os caras tão explodindo Os caras são muito agressivos, ó Já tomaram gol, já É, pode ser um Luguin artilheiro Muito fácil esse gol, hein Ó, olha pra onde foi, velho Mano Meu Deus Como que esse filho da mãe Chuva de lado, velho Eu não consigo Tivela Eu não consigo fazer isso Eu vou ou você vai? Eu vou, eu vou Vai, vai, vai Vai, eu quero no mínimo 5x0, hein, Wolf Nossa, essa bola foi estranha, velho Foi pra ele, mano Relaxa Relaxa, não Olha o gol Não Explodiu, mas esses caras não Tirei, tirei, tirei Linda, velho Linda Relaxa, relaxa Olha esse gol, Wolf Olha esse gol, Wolf Ai, cara, eu só paro de despedirar Estou me explodindo esse cara, mano Desgraçado Explodiu três vezes já, velho Se não mais Tome esse gol aí, então Explode ele aí, ô, babaca Nossa Nossa, que raiva Que golaço, hein, mano Olha ele Vai, eu vou, eu vou, eu vou Boa 2x0 Eu quero 5x0 no mínimo, hein, Wolf Eu acho que 5x0 no mínimo, hein Mas Ou se faz Olha lá, ó Terceiro já tá lá Uh, tiraram Eu não quero tomar gol aqui, não Boa, tira essa bola aí Vai lá, vai lá, vai lá Tô indo Vai sobrar, ó os idiotas Ó os idiotas Ah, não sobrou Tira a bola Ui, o cara me explodiu, mano Eu só explodo nesse jogo de merda Então toma um gol aí, ó Ah, Wolf, você não fez isso, Wolf Você não tirou a bola do gol Você não tirou a bola do gol, Wolf Nossa Cachorro Lá vai o gol Uh, errou Meu Deus Como você errou esse gol, Wolf Mano, olha o cara que filha da Mano, esse cara tá me irritando Eu vou explodir, na moral Mano, ele explode toda hora esse carro Sinto em noção, mano Tirei, tirei Vou mandar lá pro meio Mano, eu vou explodir esse cara Não quero nem saber, né Ah, eu explodir de novo, mano Que diacho Salvei, salvei, Wolf Salvei, salvei, relaxa Manda lá pra frente, velho Boa Caraca, moleque Foi coisado, mano Vai, vai, tira Lá, lá no meio Lá no meio Ah Mano, eu só quero explodir esse caminhonete agora Na moral, velho Só quero explodir esse cara Olha essa sobra de bola, Wolf Vai lá, vai lá, vai Mano, eu vou explodir Ah, velho Eu quero explodir esse cara também Ele tá me irritando, velho Ah, errei ele Tá no ar, tá no ar, tá no ar Tira, tira, tira Boa, boa, boa Sobra pra gente Ai, errei Vai, Wolf Ah, o cara me tirou da bola Relaxa, Wolf Ah, o Lugin só faz gols, velho Que ódio dele Relaxa Tá comigo, tá ganho o jogo, rapaz Que ódio dele, velho Olha, eu tirei o cara da área ali O cara quitou Vai você, vai você O cara quitou, Lugin 2x1 2 que eu tramou agora, mano Ai, ai, ai Eu quero um 10, eu quero um 10, vai 10 gols, não tem tempo, rapaz Será que não? Ah, Wolf Tira a bola de mim Dá pra fazer 10, Lugin? Tá mesmo, vamos fazer 10? Meu Deus O cara vai quitar, velho Os caras não aguentam a pressão, velho Vai, vai você Os caras não aguentam a pressão, galera Olha lá Golaço 5, 5 Ele vai quitar, ele vai quitar Ele vai Olha lá É Não dá não, galera Não dá não Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí com o Lugin Vocês gostaram? O que eles tem que fazer no Roland? Deixa um like Se quiserem o Lugin de novo aqui no Rocket League Pra me dar um coro nele, né? Porque eu carreguei tudo Mas é isso aí, galera Deixa aquele like pro ver aqui embaixo O canal do Lugin tá na descrição A gente gravou um X1 Lavalave também E é nóis Quer falar alguma coisa, Lugano? Tamo junto Falou